E aí, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje, temos o tema gramática. Artigos. Artigos são palavras que definem um substantivo como definido ou indefinido. O definido é D, indefinido, A e A, N. Artigo definido. D. Artigo definido. Definite article. O artigo definido é a palavra D, que significa O, A, Os, As. Ele limita o significado de um substantivo para uma única coisa. Por exemplo, vamos supor que você vira para o seu amigo e diz I need the car. Eu preciso do carro. Neste caso, o artigo definido está mostrando para seu amigo que você se refere a um carro específico e que ambos, você e seu amigo, sabem de que carro se trata. O artigo definido pode ser usado nas duas formas, singular e plural. Alguns exemplos para ilustrar esse contexto. Bom, no segundo exemplo, eu coloquei um adjetivo. Grande. Carro grande. Os carros pequenos não estão dando certo. O working pode ser não estar funcionando ou não estar dando certo. Repara que eu vou usar D para singular e para plural. Ok? Então, artigo definido, D. I need the car. Preciso do carro. Então, você vai usar o definido quando você e a outra pessoa sabem do que vocês estão falando. De qual substantivo estão falando. O artigo indefinido tem dois formatos. É a palavra A quando vem antes de uma palavra que começa com uma consoante. Por exemplo, a book. Book começa com a consoante, que é o B. A car. Car também começa com a consoante, que é o C. Então, a car. A game. Game começa com a consoante. Então, você vai usar só o A. Então, a book, um livro. A car, um carro. Qualquer carro. A game, um jogo. Qualquer jogo. E por aí vai. E etc. E é também a palavra AN. Quando vem antes de uma palavra que começa com uma vogal. Por exemplo, orange. Orange, laranja. Começa com vogal? Começa com O? Começa. Então, você tem que colocar AN. Não pode ser o A sozinho. Não pode bater vogal com vogal. Apple. Começa com vogal? Começa. Então, tem que ser AN. An apple. E olha, você sempre vai poder fazer o link em sound. Por isso que eu coloquei essa setinha aí. An orange. An apple. An animal. Todos esses você vai fazer o link em sound. Por quê? Porque o AN acaba com a consoante. E o substantivo que vem em seguida começa com vogal. Então, dá para você fazer a consoante com vogal. O link em sound. No. Na. An apple. An animal. Ou seja, não pode bater vogal com vogal. Eu coloquei ANT para caber ali no texto. ANT é formiga. A ANT não pode. Vogal com vogal. Bater o vogal com vogal não funciona. Tá bom? Ambas. O A e o AN têm o mesmo significado. As duas significam um. E as duas significam uma. Tá? Seguidas de substantivos no singular. Então, eles vão estar sempre no singular. O artigo indefinido indica que o substantivo se refere a uma ideia em geral. E não a uma coisa específica. Como vimos no artigo D. Que é definido. Por exemplo, vamos supor que você vira para seu amigo e diz I need a car. Eu preciso de um carro. Neste caso, o artigo indefinido está mostrando para seu amigo que você se refere a qualquer carro. Correto? Então, por exemplo, vamos voltar nos dois. Se eu falar I need the car, a pessoa com quem eu estou falando sabe de que carro que é. Mas se eu falar I need a car, pode ser qualquer carro. Eu, para mim, não faço diferença nem para a pessoa. Ok? E é aí que está a diferença de definido para indefinido. Ok? Alguns exemplos para ilustrar esse contexto. I need a car. Eu preciso de um carro. I need a big car. Eu preciso de um carro grande. A small car isn't working. Um carro pequeno não está dando certo. Então, pronto. Aqui está a diferença entre um artigo definido e um indefinido. Teacher. Tem algumas exceções? Tem. E a gente vai olhar pelas agora. Artigo indefinido. Exceções à regra. Existem algumas poucas exceções à regra na hora de usar o artigo indefinido A quando vem antes de uma palavra que começa com uma consoante e A-N quando vem antes de uma palavra que começa com vogal. Porque essa é a regra que nós acabamos de ver, correto? Exceção 1. A ou A-N. A primeira letra da palavra honor, que é honra, por exemplo, é uma consoante. Mas não é pronunciada. Apesar de se escrever dessa forma, a palavra honor começa com o som de uma vogal, que é o O. Portanto, usamos o A-N. Por exemplo, it's an honor. É uma honra. Eu estava até dando uma aula mais cedo e falamos sobre isso. Eu dei o exemplo de hora. Aqui no Brasil, hora, quando a gente vai falar hora, como é que você fala? Hora escreve com H, mas você não pronuncia o H. É a mesma coisa para esse exemplo. Então, quando a primeira letra do substantivo começar com a palavra, nesse caso, o H, que o som é mudo, você vai mudar a regra. Em vez de você usar A, que vem antes de uma consoante, você vai usar A-N. Por quê? Porque você vai pular para o som que vem no O. Então, portanto, usamos o A-N. Nesse caso. Dois exemplos para ilustrar esse contexto. Um correto e um errado. My mother is an honest woman. Você pode fazer uma unicção do an honest. Por quê? Porque você não falou o H. Você falou o O. Então, esse está correto. Repara que eu usei o A-N. Minha mãe é uma mulher honesta. Agora, se a gente fosse analisar dentro da regra, sem ter essa exceção da regra, a segunda frase estaria correta. Porque você usa A antes de consoante. Só que esse consoante é mudo, né? Então, você não pode usar. Vai ter que ser A-N. Por isso que a frase de cima está correta. Essa frase está incorreta. Ok? Em português estaria correta, mas em inglês estaria escrito errado. Então, estaria escrito errado. Exceção 2. A-N ou A. Agora nós vamos inverter. Da mesma forma, quando a primeira letra de uma palavra começa com uma vogal, mas é pronunciada com som de consoante, modificamos o artigo. Portanto, usamos o A como no exemplo. A-University. A-University. O U tem som de Y. Do U. Da palavra U, né? Você. Então, já que o U tem som de Y, você vai meter um A sozinho, que é A antes de consoante, não é? Ok? Dois exemplos para ilustrar esse contexto. My mother studies in a university. Então, essa é a frase correta. My mother studies in a university. Porque o U tem som de Y. Ok? E essa é mais uma exceção. Observações. Para os dois artigos. O definido, que é o D, e o indefinido, que é o A-A-N. Artigos antes de um adjetivo. Às vezes, um artigo modifica um substantivo, que também é modificado por um adjetivo. A ordem normal das palavras é artigo, depois adjetivo, depois substantivo. Se o artigo for indefinido, escolha A ou A-N com base na palavra que vem logo a seguir. Dois exemplos para ilustrar esse contexto. I read... Ah, perdão. É passado. I read a book. Eu li um livro. Então, está certo aí. Que é A, né? Antes de consoante. A book. Beleza. I read a book. Eu li um livro. Agora, se eu colocar um adjetivo que é interessante, um livro interessante, o I do interessante, do interesting, é uma consoante. Perdão, é uma vogal. Então, agora eu já vou ter que mudar para A-N. Já não é mais a book. Agora é an interesting book. I read an interesting book. Ok? As duas frases estão corretas. I read a book. I read an interesting book. Ok? Eu li um livro. Eu li um livro interessante. Artigos indefinidos com substantivos incontáveis. Substantivos incontáveis são substantivos difíceis ou impossíveis de contar. Substantivos incontáveis incluem coisas intangíveis, como, por exemplo, informação, ar. Você não consegue contar. Líquidos, como, por exemplo, leite, vinho, água, tá? E coisas que são muito grandes ou numerosas para contar, como, por exemplo, dinheiro, areia, madeira, equipamento. E tem vários outros substantivos incontáveis. Como essas coisas não podem ser contadas, você nunca deve usar A ou AN com elas. Lembre-se, o artigo indefinido, A e AN, é apenas para substantivos no singular, porque eles significam um ou uma. Porém, substantivos incontáveis podem ser modificados por palavras como SUM. E também não vou entrar no detalhe do SUM, porque a lista é grande. SUM pode ser algum, alguma, alguns, algumas, um pouco de, e outras traduções mais. Bora ver uns exemplos aqui para ilustrar esse contexto. Eu quero falar, eu quero uma água. Água é um substantivo incontável e não pode, não deve ser usado com o artigo indefinido, que é o A. Nesse caso, você vai trocar o A por SUM. Eu quero um pouco de água. I want some water. Tá bom? Então, I want a water. Tá errado. I want some water. Tá certo. Ok? Nesse caso, é artigo indefinido, com substantivo incontável. No entanto, se você descrever a água em termos de unidade contável, como garrafa, né, uma garrafa de água, dá para contar agora. Não dá? Não dá para contar água, mas garrafa de água dá para contar. Duas garrafas, três garrafas de água. Então, aí você pode usar o artigo indefinido. Vamos ver o exemplo. O último exemplo de baixo. I want a bottle of water. I want a bottle of water. Eu quero uma garrafa de água. Aí funciona. Ok? I want a water. Não funciona. I want a bottle of water. Funciona. E para trocar, e você, quando você quer falar que você quer um pouco de água, um pouco de suco, um pouco de qualquer coisa, I want some. I want some water. I want some food. Eu quero um pouco de comida. Tá? I want some wine. Eu quero um pouco de vinho. I want some beer. Eu quero um pouco de cerveja. Tá bom? E agora, para terminar, eu tenho que usar o artigo com o pronome. Os pronomes possessivos, também conhecidos como adjetivos possessivos, my, meu, your, seu, his, dele, her, dela, its, dele ou dela, para coisas e objetos, são demais, our, nosso, their, deles. Esses pronomes, esses pronomes possessivos, esses adjetivos possessivos, podem ajudar a identificar se você está falando sobre itens definidos ou indefinidos. Como vimos, os artigos também indicam essa definição, mas se você usar um pronome possessivo, um adjetivo possessivo, e um artigo ao mesmo tempo, os leitores ficaram confusos. Artigos não devem ser usados com pronomes. Alguns exemplos para ilustrar esse contexto. É errado você falar, I want the my book. Eu quero o meu livro. O certo é, I want the book. Eu quero o livro. O de, que é um artigo definido, está falando para você qual livro que é que você quer. Eu sei que livro que é, você sabe que livro que é. Agora, o my, que é um adjetivo possessivo, conhecido também como aqui pronome possessivo, também está dizendo qual livro que é. Ele também está direcionando, identificando que livro que é. I want my book. Eu quero o meu livro. Eu sei que livro que é, você também sabe, é o meu. Ok? O artigo definido, de, ou o adjetivo possessivo, my, nunca devem estar, nunca devem ser usados juntos na mesma frase. Tá? E é só isso. Articles, de, a, a, n. Tem algumas outras coisinhas a mais também, mas eu não quero trazer muita coisa e pode ficar muito complexo. Tá? Articles are words that define a noun as definite or indefinite. Pessoal, muito obrigado por terem assistido. Eu espero que vocês tenham gostado, ok? Não se esqueçam, por favor, de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e compartilhar nas redes sociais para dar uma ajuda. Muito obrigado e até a próxima. Bye, bye. Tchau. 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 Tchau.